Ae, tão bichão Trintão Ae, tão bichão Ae, tão bichão Nossa, brabo Ae, tão bichão E aí, rapaziadinha, e aí, seguidores? Rapaziada, vinte do Búzio. Sabado, dia 4 de maio, 7 horas da manhã. Em algum lugar, um visito, de Sampa, São Paulo não para. É arte bancada, é peão de 30. Vinte do Búzio, Brasil. Que Deus abençoe, exílio, o feriado de todos. Em algum lugar desse Brasil é o feriado, ou não aqui em São Paulo, mas em algum lugar do Brasil é. Bom verão para você que está assistindo aí. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. Top demais! Lindo! Tchau! 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 Tchau!